Para esta tiborna, começamos por cozer as gambas em água com bastante sal. Numa frigideira, pomos então os alhos esmagados com casca a alourar num belíssimo fio de azeite. Posto isto, vamos cortar aqui uma fatia de pão a lentejano e pomos a grelhar na chapa. Quando as cascas dos alhos se soltarem, retirámos-las e juntamos as gambas já cozidas, reservando o caldo da sua cozedura. Quando as gambas estiverem fritas, retirámos-las da frigideira. Juntamos a aguardente para o molho, adicionamos algumas colheres do caldo das gambas já coado. Juntamos malagueta, cortamos o gengibre em talos e adicionamos. Confere um sabor interessante aos nossos molhos. Acrescentamos mais um pouco de caldo, sumo de meia lima, picamos os coentros e junta-se tudo ao molho. Depois voltamos a colocar as gambas na frigideira. Colocamos então o pão torrado no prato, barramos com manteiga, pomos as gambas em cima do pão, regamos com molho e guarnecemos com umas folhinhas de coentros. Isto é simples e arrasa bastante. Bom, pelo menos arrasa comigo.